Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Pois bem, gente, no vídeo de hoje vou falar por onde anda o ator Ricardo Mack, que viveu o eterno cigano Igor na novela Explode Coração. Vocês lembram, né? Novela que foi exibida pela Globo entre 1995 e 1996, escrita pela Glória Pérez, que falava sobre a cultura, o povo cigano. Foi um tremendo sucesso essa novela, vocês lembram disso? Pois bem, muita gente pediu aqui para eu falar por onde anda o cigano Igor, da novela Explode Coração. E, pois bem, a gente vai contar para vocês, né? Muita gente pediu, então vamos contar por onde anda, né? Depois que terminou a novela, ele fez outras novelas na Globo, participou de Por Amor, foi um jardineiro em 1998, fez Malhação, depois ele fez a novela Metamorfose na Record e também participou das temporadas de Os Mutantes. Mas, afinal, por onde anda Ricardo Mack, esse moço que vocês estão vendo aqui, que fez, que ficou conhecido nacionalmente, era o protagonista da novela, junto com o Edson Celular e a Tereza Saiblitz, que formava aí um triângulo amoroso, né? Foi a primeira novela que tratou desse assunto internet, que a cigana Dara, a Tereza Saiblitz, conhecia o personagem do Edson Celular, e o Júlio pela internet, num chat, num bate-papo, enfim. Foi a primeira novela que popularizou, digamos assim, a internet. Pois bem, o Ricardo Mack, atualmente, ele é diretor, né? O diretor que comanda uma TV chamada TV8 em São Paulo. É um canal que tem sinal para São Paulo, enfim, é uma emissora que está engateando, que está começando agora. Então, ele é diretor, ele comanda toda a programação. Digamos que ele é uma espécie de diretor artístico lá desse canal. Então, ele está trabalhando agora por trás das câmeras, né, gente? Ele que foi galã e da TV nos anos 90, estampou diversas capas de revista, fez muito sucesso, de fato. Mas, então, é isso, gente. Agora ele trabalha por trás das câmeras numa emissora de São Paulo chamada TV8. Ele é diretor dessa TV, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das informações. Meu Instagram é esse, arrobaandreaponte. Segue lá, acesse o nosso site, colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, hein? Eu fico por aqui e volto em outro vídeo.